Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Dia dos pais. Estamos se aproximando do dia dos pais, por isso que hoje nós resolvemos a falar um pouco sobre esse dia, porque a homenagem do dia dos pais, ela é muito antiga, diz que remonta desde a Babilônia, mais de quatro mil anos atrás. Só que foi passando o tempo, né? Foram fazendo novas adaptações e no Brasil o dia dos pais surgiu em meados do da década de mil novecentos e cinquenta pelo publicitário Silvio Bering, né? Que era celebrada inicialmente no dia vinte e oito de fevereiro. Por quê? Porque o dia vinte e oito de fevereiro é o dia que se comemora o dia de São Joaquim e São Joaquim é o patriarca da família e segundo a tradição católica também é o dia do padrinho, dia vinte e oito de fevereiro. Mas atualmente, como todos nós sabemos, o dia dos pais é comemorado no segundo domingo do mês de agosto. E entrando no lado assim espiritual, nós encontramos algumas questões que abordam o dia dos pais, muitas questões, digamos assim, no cristianismo e também na doutrina espírita. Na questão duzentos e oito mesmo do livro dos espíritos, está escrito que o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para eles uma tarefa. Se falhar, serão culpados. Olha que responsabilidade a dos pais. Também no livro dos espíritos, na questão quinhentos e oitenta e dois, Allan kardec, ele questiona a espiritualidade superior, se pode se considerar como missão a paternidade. Ou seja, a paternidade é uma missão? E a espiritualidade superior responde, é, sem dúvida, uma missão e ao mesmo tempo um dever muito grande que obriga mais do que o homem pensa, sua responsabilidade diante do futuro. porque Deus coloca a criança sobre a tutela de seus pais para que esses o dirijam no caminho do bem. E facilitou isso também, né? Facilitou essa tarefa, dando a criança um organismo frágil, um organismo delicado, que a torna acessível a todas as influências. Olha a importância dos pais durante a infância, porque é durante a infância que o pai e a mãe têm condições de acessar com muito mais facilidade, ou melhor, moralizar essa criança, educar essa criança. E continua dizendo nessa questão, se os pais fracassarem, carregarão a pena e os sofrimentos do filho na vida futura, que recairão sobre eles, porque não fizeram o que deles dependia para seu adiantamento no caminho do bem. Mais uma vez a gente vê que responsabilidade responsabilidade do pai. O espírito André Luiz, com Chico Xavier, no livro também nos domínios da mediunidade, eles dizem que a paternidade e a maternidade, dignamente vividas no mundo, constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na terra. Pois através dela a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e com clareza. Olha o seguinte, ele dizendo que é um sacerdócio ser pai, é um sacerdócio ser mãe e colocam também sobre a responsabilidade deles, o progresso durante a encarnação daquele ser. Portanto, meus irmãos, seja o pai legítimo, seja o pai adotivo, significa alguém importante na vida de um filho, não apenas pelo fato de terem gerado outro ser, mas pela missão de educar, ensinar, transmitir valores. O que nós somos no presente, todos nós somos no presente, com certeza, reflete muito os princípios passados pelos pais. Então fica clara aqui, a missão sagrada e divina atribuída aos pais biológicos e adotivos, como nós falamos. Afinal, eles são peça fundamental no destino reencarnatório dos espíritos, sobre sua tutela. Responsabilidade sempre, ao valor que nós temos que dar. É preciso refletir sobre o papel destes homens, que diariamente dão o suor do trabalho, para alimentar seus filhos. Sacrificam muitas vezes, sacrificam-se, muitas vezes, para dar um conforto que nunca obtiveram para si mesmos. Muitas vezes acontece isso. O pai procura sempre dar o melhor para os filhos, às vezes aquilo que nunca teve. Eles são ainda referência moral única, porque no arquétipo masculino representam fortaleza, sapiência, firmeza de caráter, proteção e muitas coisas a mais. Então, esses homens, que na maioria das vezes, para renovar suas forças, precisam apenas de que? De um abraço ou um afago dos seus pequenos? Ou mesmo uma boa conversa com os filhos que já estão criados? Às vezes o pagamento que eles recebem é esse, é o que eles necessitam. E o Espírito Emmanuel, também no livro Dicionário da Alma, ele diz que os pais da terra não são criadores, são zeladores das almas que Deus lhe confia, lhes confia no sagrado instituto da família. E para nós concluirmos essa nossa fala aqui hoje, meus irmãos, vamos trazer também o ensinamento do Mestre Jesus, o mandamento honrar pai e mãe, né? Honrar vosso pai, honrar vossa mãe, é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Fora da caridade não há salvação. Então, honrar pai e mãe é uma consequência dessa, dessa lei geral. Amar ao seu próximo, ser caridoso, visto que não pode amar seu próximo quem não ama seu pai e a sua mãe. Agora, ainda vai além, porque o termo, o termo honrar encerra, né? Um dever muito maior para com eles, para com os pais. Se nós temos que amar a todos, imagine o que nós temos que fazer pelos nossos pais, que é o da piedade filial. Isso ele quis dizer ou mostrar, por essa forma, que o amor se deve juntar, que ao amor, né? Se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão, a condescendência, que o envolve na obrigação de cumprir para com os pais, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao que devemos fazer ao próximo, em geral. Então, quando nós falamos do próximo, amar ao próximo, nosso pai e a nossa mãe, não é só uma caridade, mas sim também um dever que nós temos que ter para com eles. Portanto, meus irmãos, vamos reconhecer a grandiosidade, essa tarefa de ser pai. Essa tarefa que muitas vezes, como nós dissemos, requer apenas um abraço. Muitos dos nossos pais já estão no plano espiritual. Vamos encaminhar o nosso abraço para eles, a nossa emoção, a nossa alegria, o nosso abraço de luz e para os que estão aqui, vamos abraçá-los pessoalmente, para os que estão longe, vamos fazer uma ligação, vamos conversar com eles, mesmo que seja de longe, vamos dizer que o amamos e reconhecer a grandiosidade desse homem que assumiu a tarefa de ser pai. Meus irmãos, paz e alegria em todos os corações e até a próxima. Música Legenda Adriana Zanotto